Franquias. Bom, muita gente me pergunta com relação a franquia. Na verdade, eu acho que essa é uma das perguntas que eu mais recebo. Poxa, pode franquia pra Visto E2? Pode. Eu não gosto. Quem me conhece há bastante tempo sabe que eu não gosto de franquia. Por uma série de razões. Primeiro, porque eu acho que a franquia te algema. Ela te amarra numa determinada situação. Imagina você, brasileiro, acostumado com cultura brasileira, costume brasileiro, em uma série de situações brasileiras que a gente sobrevive. O empresário brasileiro sobrevive na luta contra os impostos, contra a legislação trabalhista, contra a insegurança, contra o concorrente que toda hora faz sujeira pra tentar te dar dor de cabeça. Isso é comum dentro do brasileiro. Só que quando ele chega nos Estados Unidos e começa a querer fazer a mesma coisa, ele começa a tomar pancada uma atrás da outra, até ele perceber que não é o lugar dele. A franquia é a mesma coisa. Quando você chega dentro dos Estados Unidos e você chega com uma determinada cabeça, com uma determinada cultura, você quer entrar num outro ambiente, com a dificuldade da língua, você vai receber um manual desse tamanho dizendo pra você, você pode fazer isso, 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 isso. Se você não sabe ler, entender e interpretar inglês perfeitamente, aquele manual já vai dizer nada pra você. Você vai simplesmente colocar em cima da mesa e vai tentar seguir um ritual de procedimentos que são colocados pra você. Pode funcionar? Pode, mas eu não gosto. Eu acho que o empresário brasileiro, o empreendedor brasileiro, ele tem dentro de si um instinto de sobrevivência muito bacana, que isso é extremamente positivo dentro dos Estados Unidos. Ele vai bater, ele vai brigar, ele vai lutar, ele vai vencer, ele vai conseguir construir alguma coisa bacana em nome dele, pra ele, sem depender do nome de terceiros e sem depender de procedimentos de terceiros. Então, eu particularmente acredito muito no empresário brasileiro e eu prefiro que não faça franquias, além de ser mais barato você não fazer franquias. Mas pode ser franquias? Pode, pode ser um caminho pra, por exemplo, uma pessoa que não tem experiência nenhuma em empreendedorismo, nunca foi empresário na vida, não tem esse tino de gestão. Pode, pode ser um excelente negócio pra essa pessoa, mas não pra aquele que nasceu, cresceu e viveu a vida inteira empreendendo. Grande abraço, fiquem com Deus, uma ótima semana a todos. Obrigado.